Conheça agora na reportagem de Thalita Grandchamp os serviços prestados pela Air Prime. Os anos de experiência no mercado de trabalho despertaram em Rodrigo o interesse em oferecer soluções práticas e seguras em bancos de dados. Com esse foco, há sete anos, deu início a Air Prime em São José dos Campos. Em 2013, especificamente, eu montei a Air Prime, que é para atender esse cliente, atender essa demanda do mercado, que algumas coisas as próprias empresas de integradoras de sistema não fazem. Então eles acabavam tendo uma demanda, não atendiam todas essas demandas e a gente começou a pensar nisso. A Air Prime analisa o sistema das empresas para diagnosticar as falhas e dificuldades do dia a dia. Assim é traçado um plano de continuidade ou alta disponibilidade, com contratos que variam de acordo com a demanda de cada cliente, levando segurança ao ambiente com banco de dados saudável e acessível. O custo com o profissional é muito alto. O banco de dados é uma coisa cara, os cursos são caros, as especializações são muito caras. Então a gente se especializa para o cliente só pagar o fruto disso. O banco de dados é o coração da empresa. Funciona como um transporte de informações. Se existe congestionamento, o trânsito para, causando atrasos, falhas na entrega e todo o processo da empresa trava. O suporte que a Air Prime oferece facilita a circulação desse transporte, oferecendo vias de melhor acesso e mais agilidade, resultando em redução de custos e de carga horária de funcionários. Um outro exemplo que eu posso dar também é a questão da performance. Então a pessoa fazia um fechamento contábil mensal e ela demorava às vezes oito horas para fazer um processo e com uma otimização no banco, otimizamos e reestruturamos esse banco de dados, ela passou a rodar o processo de fechamento em dez minutos. Além da qualidade técnica, a empresa se preocupa em analisar e oferecer as melhores soluções para cada cliente. Sou seu parceiro, sou seu amigo aqui. Eu quero o seu bem para o seu banco de dados, para o seu sistema, para a sua empresa funcionar melhor. Com a internet, o atendimento em banco de dados se tornou muito mais rápido. A empresa já atende mais de 30 clientes em todos os segmentos de médio e pequeno porte em todo o Brasil, com socorro imediato. Eu consigo home office, que a gente chama de trabalho remoto de casa, quanto durante o expediente a gente tem um escritório, as pessoas poderem ligar para esse escritório. Mais que oferecer a solução, Rodrigo planeja estruturar o suporte pró-ativo, com soluções que antecipem os problemas e façam a prevenção de falhas no sistema. Vamos anteceder o problema, essa é a ideia.